Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente e o nosso tema agora é O que se passa no coração e na cabeça dele ou dela? É, o que se passa no coração e na cabeça dele ou dela? Vamos descobrir, pessoal? Canal Enigma do Oriente, mais uma super tiragem do nosso canal. O que se passa no coração dele ou dela? Em relação a você, né? Bom, quero agradecer a todo mundo que está deixando os likes, todo mundo que está participando do canal, todo mundo que está se inscrevendo, gratidão total a vocês, tá? Muito legal ter vocês aqui, a energia de vocês aqui, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que segue o canal lá no Instagram também, a nossa página no Instagram, né? Muito obrigado. Quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá, gente? Muito obrigado por vocês fazerem do nosso canal, esse grande sucesso, o canal Enigma do Oriente. Já somos mais de 15 mil. Bem legal, hein? Muito obrigado, tá, pessoal? Bom, opção número 1, a pedrinha azul. Opção número 2, a pedrinha marrom. Opção número 3, a pedrinha branca. O que se passa no coração e na mente dele ou dela, em relação a você. Traz a energia dessa pessoa pra cá, mentaliza essa pessoa e vamos descobrir juntinhos. Eu vou dar, você que não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá? Eu vou dar continuidade, porque aqui o nosso canal são tiragens rápidas, objetivas, sem enrolações, tá bom? Então, afastar a opção 3, afastar a opção 2, vamos na opção número 1, a pedrinha azul, pessoal. O que se passa na cabeça dele ou dela, em relação a você? O que está passando na mente dele ou dela? Você vai mentalizar a pessoa, só isso. O resto, deixa que eu faço. E o que ela vai fazer? O que se passa na mente da pessoa, na cabeça da pessoa, né? E o que ela vai fazer? Bom, pra quem escolheu a opção número 1, o que se passa na cabeça dessa pessoa? Vejo aqui que essa pessoa está com o coração ferido, essa pessoa está num momento de nostalgia, está sofrendo, tá? Por um amor que não corresponde a ela ou por um amor que não deu certo. Ou seja, fala de vocês aqui, tá? Isso é o que está passando na cabeça dela, gente. Presta bem atenção. Essa pessoa está ferida, mesmo assim, ela acredita nos seus sentimentos, e na possibilidade de vocês reatarem, tá? Então, essa pessoa não está convicta que o término de vocês foi real. Porque houve afastamento aqui com o amor, tá? Alguém virou as costas aqui sentindo amor. Ou foi você ou foi essa pessoa. Mas essa pessoa acredita em novos ciclos entre vocês dois, tá? Ela só tem medo de te perder de verdade, sabe que está em sacrifício, sabe que é uma situação um pouco difícil, mas ela acredita na possibilidade de vocês realmente se acertarem. O que ela vai fazer? Vejo aqui que essa pessoa, ela estuda o relacionamento de vocês e não perdeu a esperança de ter uma relação com você novamente. Vejo essa pessoa planejando, sim, tá? Ter um relacionamento com você. Tem muita esperança aqui. E vai trabalhar, vai se dedicar para estar com você. Prestaram atenção? Aqui tem sentimentos. A pessoa está ouvindo a voz da intuição dela, tá? E ela está pensando com calma e com clareza, ok? E vai deixar a paixão florescer novamente entre vocês. Vejo que essa pessoa aqui quer você, tá? Essa pessoa quer você, deseja você. Ela não quer mais um relacionamento desigual. Vejo que tem muitos sentimentos e ela vai revelar para você, tá bom? Aqui, gente, a pessoa pensa numa reconciliação, pensa em você. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços, em especialidade na área amorosa. Esse é o canal Enigma do Oriente. Obrigado por deixar o like. Obrigado por se inscrever no canal. Obrigado por ativar o sininho. Tem uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar consulta, ok, pessoal? Simples assim. Vamos ver aqui a opção número 2, a pedrinha marrom, pessoal. Vamos ver a pedrinha marrom, opção número 2. O que se passa na cabeça dessa pessoa em relação a você? Vamos ver. Canal Enigma do Oriente, hein? O que se passa na cabeça dela e o que ela vai fazer, né? Está curioso, está curiosa. Traz a energia dessa pessoa para cá e vamos descobrir o que se passa e o que ela vai fazer. Vamos descobrir juntinhos aqui no canal da Coruja, canal Enigma do Oriente. Deixe o seu comentário no vídeo, hein? Bom, gente, o que se passa na cabeça dessa pessoa que você pensou? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela está movida pelo desejo, vai te mandar uma mensagem com rapidez, vai ter comunicação, vai ter uma notícia inesperada dessa pessoa, mesmo ela carregando um orgulho maior do que o mundo. Essa pessoa aqui é muito orgulhosa, tá? Mas eu vejo ela realmente mais racional e mais equilibrada pensando em você, tá? É uma pessoa que ela pensa com desejo, realmente ela quer se comunicar e quer renovar as coisas entre vocês. E você não sai do pensamento dela. O pensamento dela hoje é de um início ou reinício te ofertando novas oportunidades e uma estabilidade, uma segurança. Como ela vai agir? Vejo ela querendo te encontrar, tá? Porque tem muito desejo, desejo dela ter um encontro íntimo com você. Tem muito amor aqui, tem muita paixão. Tem muito desejo. Ela quer um reinício apaixonado ou quer um início apaixonado com você. É uma pessoa que ela vai voltar diferente, vai voltar te ofertando uma estabilidade, não perder o fogo nem a paixão por você. Longe de você o caminho dessa pessoa está horrível. É. E essa pessoa volta também. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp, você já sabe, né? É o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa. Tem uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Vamos para a opção número 3, gente. A pedrinha branca. O que se passa na cabeça dessa pessoa e como ela vai agir? Canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, tá bom? Vamos ver aqui. Estou curioso também para saber, né? Vamos ver? Eita, coisa boa. Gente, o que se passa na cabeça dessa pessoa aqui? Da opção número 3. Essa pessoa é uma pessoa que ela está pensando muito num afastamento, num final de ciclo que teve entre vocês aí, tá? E isso mexe muito com a mente dessa pessoa, por isso que ela deseja trazer uma transformação, ela deseja renovar essa energia aí, voltar para a sua vida, superar todos os problemas, para que vocês possam ter de novo uma realização de um sonho, um novo ciclo, momentos felizes, vitórias, uma conexão de vidas passadas que vocês têm, que é muito forte. E essa pessoa deseja, sim, reviver tudo que já viveu com você, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Até porque, longe de você, essa pessoa está muito triste, está sentindo sozinha, e esse afastamento mexe demais com a cabeça dela, tá? E o que ela pretende fazer, Igor? Gente, ela tem muita paixão. Hoje, hoje, ela quer corresponder ao seu amor, ela quer sair dessa tristeza. E ela já planeja, entendeu? Ela planeja isso na vida dela. Ela tem até outras opções, gente. Por isso que eu falo que existe um amor aqui. Porque mesmo com outras opções, ela pensa em você, tá? Ela quer uma coisa, ela quer um envolvimento emocional com você novamente. Veja que essa pessoa não quer brincadeira. Ela quer um recomeço. Vai demorar um pouquinho? Vai. Mas ela sabe que está no caminho certo, e ela vai trabalhar. Ela vai retomar o trabalho. Ela vai trabalhar para que essa relação possa acontecer, e vocês possam ter um novo início. Ou um novo reinício, aliás. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa acabou de terminar um relacionamento, aonde ela agora está dedicando o momento dela a outros projetos, tá? Ela está iniciando a vida dela novamente. Para sair dessa tristeza, ela está focando em outras coisas, tá? Ela está buscando um equilíbrio. Tem muitos contatinhos? Tem. Tem muitas opções? Tem. Mas ao conhecer você, essa pessoa já pensa em te dar uma oportunidade. Porém, no momento, essa pessoa está focada nela, e ela está se dedicando mais a outras áreas, como a área profissional, a área de trabalho. Para isso, isso é para quem nunca teve nada com essa pessoa. Esse é o canal Enigma do Oriente, Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Uma gratidão a todos vocês. E vocês são os melhores do YouTube.